E aí pessoal, vocês estão bonzinhos mesmo? Então tá, King Nara trazendo mais um vídeo para vocês da série Zoper Widget e dessa vez pessoal com um toque refinado para vocês. Vamos aprender como você faz pessoal, como que é essa belezinha na sua tela? Então vem comigo. Muito bem pessoal, vamos então ao procedimento. Primeiramente pessoal, vamos abrir aqui o nosso gerenciador de arquivos. Na pasta Downloads, não, no meu caso está aqui, tá bom pessoal? Mas quando você baixar vai vir para a pasta Downloads, tá ok? Ou se baixar direto do Mega vai vir para cá, para a pasta do Mega aqui, tá ok? Como eu baixei no PC e transferi para o meu apareio, para mim ele está aqui. Olha só. Pessoal, eu vou deixar dois arquivos para vocês. Vai estar aqui, vou deixar esse arquivo aqui e vou deixar esse arquivo aqui, tá? O que que acontece? Esse arquivo aqui pessoal, ele já é, aliás, parece que ele é a imagem e o outro são os arquivos com a imagem, tá bom? Primeiro abra os arquivos com a imagem, esse aqui ó. Abre esse aqui primeiro, os arquivos com a imagem. Aí a imagem estando lá dentro não vai precisar de descompactar esse aqui, tá ok? Aí o que que você vai fazer? Vai descompactar esses arquivos aqui e ele vai vir assim ó. Vamos abri-lo aqui ó, tá vendo? Aí vai ter, vai ter esse aqui, a imagem, esse backup aqui do Nova Launcher, mais três arquivos aqui. O que que você vai fazer? Pessoal, eu não gosto de trabalhar com o backup da Nova, tá bom? Não gosto. Então, eu não copiei esse arquivo aqui. Simplesmente, eu fiz o seguinte, copiei os outros arquivos menos esse backup, tá? E fiz o seguinte, eu cliquei e subi eles assim, dessa forma. Vim aqui na tesourinha em cortar, tá ok? Deixa eu voltar aqui. E eu fiz esse caminho aqui. Saí, saí, saí de novo. Vim aqui no zúper e aqui, autosave. Cliquei e copiei eles aqui, tá ok pessoal? Esse foi o caminho que eu fiz. Eles estão aqui, são esses daqui ó. São esses três aqui, são esses dois arquivos aqui. É isso mesmo pessoal, são dois arquivos, não são três, tá? Esse aqui, o rosa, e esse aqui ó. São dois arquivos, tá ok? Colei os aqui, na pasta, autosave. Saí de novo, opa, voltei demais. E agora, o papel de parede pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Vamos sair. Clica na tela. Papéis de parede. Escolher imagem. Galeria. E tá aqui. Clica na imagem. Agora, vamos dar um ajustezinho aqui. Carregar mais pro meio da tela. Perfeito. Definir plano de fundo, da tela inicial. E voilá. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar o nova launcher. Beleza? Toca na tela novamente. Configurações. Dock. Desativa a dock. Dá um voltar. Aparência. Mostrar barra de notificações. Desativa se estiver ativado. Tá ok? E ele vai ficar desse jeito aqui limpinho. Pra você visualizar a sua barra de notificações. Dá um... Opa, escorreguei demais. Dá um escorrega aqui. E pronto. Tá ok? Então agora, segurando a tela novamente. Widgets. E vamos achar o Zuper. Prontinho. Pessoal, pega o último aqui, tá bom? Costume de pegar o último, porque vai ter que redirecionar ele normalmente. Só que... Com menos movimento. Beleza? Tá feito. Agora aqui novamente. Widgets. Pode ser esse aqui mesmo, tá bom? Não tem problema. Redimensiona pra cima. Arrasta, quero dizer. Redimensionar. E pronto. Tá feito. Vamos clicar nesse aqui de baixo. Abriu para a Bíblia Zuper. Vem aqui em salvamento automático. E o nosso ícone, pessoal, é esse aqui. Clica nele. Carregou. Agora vem aqui, ó. Dimensionamento. Clica uma vez aqui. E agora um ajustezinho fino aqui, ó. Para deixar bem do tamanho certo da tela. Beleza? Antes de eu sair, pessoal. Vamos trabalhar agora aqui. Pessoal. Vocês podem até comentar algo. Pelo fato de eu trabalhar sempre o fato do relógio. Mas eu acho o seguinte. Se tem como a gente trabalhar, principalmente para quem trabalha com horário, precisa de acordar. Às vezes não quer estar acessando lá o drawer para poder selecionar o relógio para poder estar trabalhando o alarme. E por que não atribuir diretamente na área de trabalho? É por isso que eu trabalho muito essa questão do relógio, tá, pessoal? Porque eu também trabalho, eu faço isso e para mim isso é muito útil. Então, pessoal, eu quero fazer nessa parte aqui, ó. Onde está escrito social, tá bom? Então, vamos clicar aqui, ó. Layout. Olha aqui, ó. Social. Tá vendo? Clica nele. Aqui, ó. Editar texto manualmente. Primeiramente, vamos trocar o nome. Prontinho. Nome trocado. E agora, pessoal, vem aqui, ó. Modulo on tap. No modo on tap, nós vamos selecionar o relógio. Prontinho, relógio selecionado. Tá ok? Dá um voltar. Voltar novamente. E agora aqui, pessoal. Ação ao tocar no widget. Agora é essa tela toda. Beleza? Clica nele. E Locked. Pronto. Travou a telinha, tá bom, pessoal? Porque por ela estar tomando um bom espaço da sua tela, vai acontecer. Deixa você tocar e vai abrir essa pagininha aqui de configurações. Beleza? Outro detalhe, tá, pessoal? Pode ser que esses botões aqui não estejam todos configurados, tá? O botão home vai estar. O WhatsApp vai estar. Talvez o YouTube também esteja. E a Play Store. Então, o que vai acontecer? Eu vou atribuir um aqui pra vocês, aqui no caso o Facebook. E aí, do método que eu fizer com esse aqui, você pode fazer com os outros, caso não estejam configurados. Tá, ok? Então, vamos clicar aqui novamente em Layout. E nós vamos achar o botãozinho de onde está o Facebook. Vamos clicar por aqui. Não é esse. Não é esse também. Também não é esse. Então, pode ser esse aqui de cima. Achei. É esse aqui, ó. Agora, vamos clicar aqui no Bitmap. Modo Lontap. Aqui está Facebook, mas eu não tenho Facebook, tá certo? Eu tenho esse aqui, ó. Vamos mexer nele aqui, ó. Folio. Pronto. Tá atribuído. Dá um voltar. Voltar. A tela já está bloqueada. Então, pronto. Olha só como ficou. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar a parte de cima. Clica. Salvamento automático. Vem aqui. E clica aqui. Carregou. Agora, pessoal, vamos dar um dimensionamento nele também. Só um ajustezinho fino, para deixar bem certo. De acordo com o tamanho da tela. Pronto. Tá tudo certinho. Aqui, pessoal. Agora, nós vamos trabalhar. Vamos mexer só aqui. Só tocar no widget. Que é aquela tela toda. Locked. Pronto, pessoal. Só voltar. E olha só como ficou. Que interessante. Agora aqui, pessoal. Olha na questão do relógio. Clicou. Abriu o relógio. Pronto. Acabou o problema. Clicou. Vai abrir o WhatsApp. Sem problema nenhum. Olha só. Play Store, a mesma coisa. YouTube. No meu caso aqui, o YouTube não configurou. Não configurei. Mas tá aqui, ó. O Facebook. Certo. E o Drawer. Tá ok, pessoal? Pode tocar em qualquer canto. Que não vai ter problema nenhum. Apagou minha tela. Se não tem problema. E é isso, pessoal. Tá ok? Vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês. Se gostou, dê o seu like. Não gostou, dê like também. E se inscreva no meu canal. E ativa o sininho, pessoal. Pra estar recebendo notificações de novos vídeos. Tá ok? Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Com seus amigos que gostam de customização no pareio. Tá ok? King se despedindo. Fiquem todos com Deus. E tchau.